E quando que eu senti aquele estouro, estouro, estouro que vinha vindo, meu pai estava deitado, levantei, chamei meu marido, fui chamar o meu cunhado, já a água deu na porta do porão de ferro, levou dentro, fui fora no outro lado, e daí veio o Bump e lhe disse, Ana, pega os documentos e saia logo porque vai descer mais. Então o meu marido disse, não, não, já desceu uma, agora não desce mais, vamos, saem logo porque vocês vão ver coisas tristes. 67, a senhora nunca pensou que ia ter que ir atrás de uma casa? Que ir atrás de uma casa, a morte eu esperava, mas não isso aqui, eu não esperava isso aqui. Olá pessoal, caçadores do sul em ação outra vez. Olha pessoal, a gente chegou, agora é o que, quase 10 horas? É 10 horas, é 10 e 13. 10 e 13, estamos a mais de 4 horas, desde as 6 da manhã, na estrada para chegar nesse lugar. Para vocês terem uma ideia, porque uma sobrinha dela me pediu uma ajuda, porque chegamos nesse lugar, porque aqui tinha uma casa. E a casa, era desse casal simpático aí, pode ficar junto, está bonito, está bonito. Como é que é o nome? Rogério de Bona e... Ana Girelli de Bona. Eles moravam aqui, para o lado de baixo. E até a gente estava conversando, agora eu disse, eu já vou filmando, senão precisa falar tudo duas vezes. Eles moram num lugar aqui, vem um arrozinho de cá, mas eu diria que aqui nem é tão perigoso. Parece do vizinho, até parece mais perigoso, porque tem eucalipto lá em cima, né? Mas infelizmente, ela perdeu a casa aqui e ficaram do dia para a noite sem... De meio-dia desceu um eito de eslavina, de meio-dia. E quando que eu senti aquele estouro, estouro, estouro que vinha vindo, meu pai estava deitado, levantei, chamei meu marido, fui chamar o meu cunhado, já a água deu na porta do porão de ferro, levou dentro, foi fora no outro lado do porão, e daí fui chamar o vizinho que ele viesse ver, o que que tinha acontecido? E o vizinho vieram todos eles, e daí veio o BAMP e lhe disse, Ana, pega os documentos e saem logo, porque vai descer mais. Então o meu marido disse, não, não, já desceu uma, agora não desce mais. Vamos, saem logo, porque vocês vão ver coisa triste. Peguemos e troquemos de roupa e saímos. Quando que a gente saiu, de manhã, sente de vir de volta na nossa casa, que fomos só para ir dormir. Quando que a gente veio subindo, o filho do vizinho veio de auto na frente. Sim, no outro dia de manhã. É, ele veio na frente de auto, e a vizinha me deu um canicão de leite, ele disse, Ana, enquanto os tios tomam um café, porque eu não tinha luz, eu tinha que tirar leite à mão. Daí a vizinha me disse, Ana, te dou um canicão de leite. Subimos, daí o vizinho veio, o filho do vizinho veio de auto na frente, ele é a mulher dele. Quando que nós chegamos aqui no top, aqui na bacateira, o vizinho disse, Rogério, sobrou, sobe os seis, quatro. Daí, eu, quando que eu cheguei em cima, lá no top, que eu vi esse desastre aqui, Alemão, quando que eu vi esse desastre aqui, eu só botei a mão para o céu. Eu agradeci, agradeci a Nossa Senhora pelo me dar o sinal de meio-dia para nós poder sair. Porque a uma e meia da noite, aqui o vizinho lá começou a gritar, um choro, um choro, um desespero, parecia que descia o mundo, eles viram com o relâmpago, que era só um relâmpago atrás do outro. Eles viram a casa indo, e daí, quando que eles gritavam, gritavam, pensavam que nós tínhamos ido junto. Coitados, de manhã, eles choraram a noite toda, um desespero, e nós estávamos aqui no vizinho. Ah, o vizinho aqui ficou desesperado a noite toda, achando que vocês tínhamos ido junto. Desesperado, que nós estávamos na casa, nós estávamos indo com... E não viram mais a casa aqui, né? Não viram mais a casa. A água derrubou? Então, aqui na casa, nós tínhamos três freezers, em cima, embaixo, nós tínhamos três freezers, Tinha a câmera fria pra botar boi gordo quando que se carneava. Tinha 70 folhas de brasilite que era pra cobrir a casa. Nós tínhamos tudo... Ia fazer uma reforma, alguma coisa? Cobrir, nos ia reformar. Sim. E daí, foi tudo. Era uma casa de 60 anos já. De 60 anos. Uma casa de 60 anos. E depois, daí, no paiol, foi 30 frangos bons de matar, Foi motor, quebrador, enciladeira, debulhador, que debulhava milho e tudo. Foi tudo. Na estrevaria, nós tínhamos um boi de 300 quilos, gordo, mestiço, gordo, bom de carnear, que o mês de maio nos ia carnear. Nós tínhamos uma vaca, que era dois meses que estava de leite, que eu não deixo meus cunhados sem leite, que eles são acostumados. E nós tínhamos outra vaca, que tínhamos feito oito meses pra vir de cria. E nós tínhamos uma novilha, que depois que nós matávamos o boi, nós botávamos a novilha de novo lá. Pra engordar. É, e um terneiro da vaca, que tinha vindo de leite. E um porco embaixo do paiol. Mas olha... Foi tudo. Ficou assim. De manhã... Motorchera, roçadeira... Tudo. A máquina de lavar roupa, vizinho, a centrífuga, que ainda não terminei de pagar. Parabéns. Não terminei, agora estou lá sempre que não terminei de pagar. Só tem a prestação ainda na loja? Sim. Tenho. A máquina de cortar o porcelanato do filho que trabalha de pedreiro. Grande. Grande, que podia cortar de metro até. Também foi. Foi tudo. Motorchera, roçadeira... O jato, foi tudo. E agora, e agora, imo construir lá pros fundos lá. É, ontem vamo lá. É, fumo lá, ontem que vamo construir lá no chato. Mais pro lado lá pra não... A divisa é aqui, onde tem o mais alto capoeira e o mais baixo. É a divisa que o chato era nossa. Nós vendemos pro jato. Então, é deles lá. Então, vamo construir, ou veio o engenheiro pra garantir, né? Sim. E o engenheiro, então, achou que lá é um lugar bom pra construir. Mais seguro. Mais seguro. Até porque fica longe esse arroiozinho aqui, que trouxe muita água, né? Trouxe, mas o senhor quer um arroio pequeno. É ir fazer... É ir fazer uma coisa dessas. Ir fazer uma coisa dessas. E há pouca... Tinha, vamos dizer, normalmente tem pouca água. Às vezes até seca, certo? Tentei muito ir lá de aperta. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Sim. Ah, meu pai. E ali em cima, aquele boizinho, tem um boizinho lá em cima? É do cara que nós vendemos lá da estrada, nós vendemos com um derivado. Ah, ele fez uma cerca já, né? Oi, Gabi. Tudo bem? Pensava que era a neta aqui, em vez de a Bampi, a mãe daquele que me socorreu a esses aqui. Sim. É, viu? É a mãe que me socorreu. É, eles insistiram pra vocês ir dormir lá. Pra nós ir dormir lá. Porque ela disse, Ana, não se arrisque porque entrou no porão, não se arrisque ficar. Há uma e meia veio um estouro só. Uma e meia da madrugada. Uma e meia da madrugada, aquilo veio, que olha onde que ela foi e olha o que desceu. Sim, ela desceu de lá, do morro, desceu até, vamo um pouco mais perto que a gente tem melhor dimensão. Eu só quero antes que tu explique, tu falou, o teu pai também morava aqui? Não. O meu pai faleceu. Ah, eu achei antes que tu falou o pai. Não. Os teus cunhados moram, os dois irmãos dele. Não, os cunhados, os meus cunhados. Os dois têm deficiência auditiva? Um é surdo e mudo e um é cego e surdo. Cego e surdo, um e o outro é surdo e mudo. Meio, ele tá usando óculos. Em pouco ele enxerga? Ele enxerga, mas então ele tá usando óculos. Então um é surdo e mudo e um é cego e surdo. Os dois moram contigo aí? Os dois moram, 47 anos que eu casei e ele tava morando com o pai que eu cuidei do sogro também. Ah, tu cuidou do pai dele também. Cuidei do pai dele que ele tinha Alzheimer e daí eu fazia cigarro, fazia de paia e aprendi a fumar. Né? A senhora fuma ainda? Não, não, depois que ele faleceu. Ah, não largou. Eu fazia de tudo pra ele. Sim. Eu fazia querido, ele tremia, não conseguia, eu que que fazia, dava comida, que fazia o cigarro e tudo pra ele. Fazia tudo pro teu sogro. Tudo, 17 anos cuidei do sogro e meus cunhados, depois que faleceu o pai dele, pedimos pra eles que eles tão em dois irmãos. Se ele queria ir com outro irmão, eles negaram que não, que eles queriam ficar com nós. Então vai mandar eles aonde? Daí aceitei, fiquei com eles e eles vão no CRAS, o dia das mães, eles vêm com um presentinho do CRAS que eles me consideram mãe. Eles são mais velhos de eu, mas eles me consideram mãe. Sério? Sim. Que legal. Querida. Por isso mesmo, essa história, quem foi que contou pra mim, foi a Madalena, que é tua sobrinha. A gente tava conversando sobre isso, ela contou essa história pra mim e eu disse, olha, nós vamos ter que ir lá, nós vamos ter que fazer um esforço. Tentemos ir um pouco pra baixo. Pode, vamos lá, vamos lá. Vamos lá na galeria. Porque aqui a cidade, ela foi, a ponte foi derrubada, que ela tem acesso, ela tá interditada, né? Ela tem acesso, mas de a pé. Daí vai os carros, daqui vai ter na ponte. Mas não pode passar de carro assim. Da ponte passa de a pé, de lá tem os outros esperando pra passar. Ah, entendi. Sim. Entendi, então não tem passagem de carro, não tem acesso. Claro, por enquanto não tem. Tá. Não tem. Eles estão arrumando a ponte? Eles estão fazendo uma de reserva de um lado pra detonar aquela pra fazer pista dupla. Ah, tá, pra depois fazer uma nova. Porque ela é pista simples. Ela é pista simples, sim. E daí eu ouvi essa história, eu disse, nós vamos ir lá, nós temos que contar quanto antes. A Madalena me disse, madrinha, eu sou madrinha dela, madrinha vai vir aquele cara, ele vai vir. Até eu liguei pra ela duas, três vezes, mana, quando ele vai vir? É porque pra nós é assim, eu vou explicar como é que funciona. A gente normalmente vem, faz dois, três vídeos, porque, como eu expliquei, são quatro horas nós estamos na estrada. As estradas estão ruins, não tem uma estrada boa, a gente teve que dar uma volta enorme. A gente teve que, ainda arrumar o caminho um pouco, né, porque o GPS estava mandando nós pro outro lado, mas tudo bem. Aí foi, isso aí, esse é o nosso problema. Então pra gente fazer um vídeo, né, é um custo muito grande, né. Então normalmente a gente quer fazer dois, três, só que aqui não tinha, não tem muita coisa, né. Tem a ponte que está, vamos dizer, que está com problema, mas assim, tem vários deslizamentos, né. Aqui tem um deslizamento, lá no fundo tem deslizamento, né. Mas sim, a senhora cuidando desses dois cunhados com necessidades especiais. Eu, quando que eu vi... Precisa urgente uma casa, né. Eu, eu, quando que eu vi, alemão, quando que eu vi que eu me uiei em roda, porque se era pra ir, era pra ir todos. É. Porque Deus me livre se ia alguém deles, porque eles são meus filhos. Sim. Eles são meus filhos pra mim, eu adoro eles, que pelo amor de Deus. E o vizinho acolheu os quatro lá. É, o vizinho mandou nós e os quatro lá, vamos mais pra lá, vamos, vamos, vamos. A senhora vai coordenando aí, nós vamos filmando. Sim, sim. A senhora vai mostrando como é que eu tenho que fazer. É. Ela vai coordenando, né. Pensa isso aqui, descer tudo de lá pra cima. Olha o que que desceu de lá pra cima. E essas pedras enormes aqui não tinha? Não tinha, desceu tudo de lá pra cima. Desceu tudo, essa rocha enorme aqui? Tudo, tudo, tudo. Olha lá pra cima os grossões que tem lá de cima. O resto veio tudo lá em cima, esse grossão alto ali tava ali. Ah, esse tava. Não, não tava lá aquele lá. Ele veio de lá em cima que ele parou na metade de dia e de noite ele desceu. Ah, não, mas daí se ele parou na metade tinha que ir embora mesmo, tá louco. Mas não é de acreditar, aqui é mata virgem, não, nada. Nada, não é de acreditar que desceu dali. É, mata virgem que não é de desmatar. E olha o que que aconteceu. É, nunca foi mexido nessa terra. Olha, vizinho, olha aqui. É. É que eu não tenho a noção de como era antes, né. Antes era só o riozinho, tinha árvore tudo lá. Árvore por tudo. Oh, árvore tudo decai de lá. Árvore, aquele pedrão tava. Sim. Mas tava só uma ponta. O poço da água ali. A bomba da água. Ah, aqui é um poço, aqui tem um cano. Sim. Aqui na ponta dessa pedra aqui tem um cano. Aqui ó, se não tem um cano aqui. E nós tava mais pra baixo. E nós tínhamos tudo as fruteiras, a laranjeira, a bergamoteira, a casinha da água. Aqui tinha tudo bem pra baixo. Sim. E de lá também, era só aquele riozinho, sabe. E me fazia uma coisa dessa. E nunca, nunca que esse rio subiu pra estragar alguma coisa? Subiu, levantava, mas passava tudo embaixo das quatro, das três galerias. Porque tudo em galerias. Agora passou por cima. Mas agora fez estraxinho. Tinha esta aquareira. Que pra arrancar esta aquareira é ruim, porque esta aquareira, o senhor sabe como que é. São cortes, sim, sim. Olha onde que elas foram pra esta aquareira. Ela arrancou toda esta aquareira. Ficou nada. Ficou nada, nada, nada. Então ela veio lá de cima, escorregou pra cá, quase subiu um pedaço desse muro aqui. Nós tínhamos açude aqui. Ela veio da velocidade. Tinha uma açude aqui? Nós tínhamos açude lá de cima, sim. Ele veio de lá, fez o balanço. Ela fez o balanço de tanto que ela veio. Voltou de novo e aí veio pelo rio. E daí juntou tudo, daí desceu. Aquilo deu na casa que não sobrou um tijolo. Não sobrou um paiol, na tábua do paiol. Ela foi lá da caminhonete ali. Nada. Sim, sim. Foi árvore até lá em cima, não deixei lá do vizinho. Sim, dá pra ver ali. Foi árvore, aquelas que estão debaixo lá, tava lá em cima na coisa. Essas aqui ó. Essas aqui, e aqui olha onde que a água passou aqui que lavou. Sim, passou por cima aqui ó. Passou por cima lá. A água passou aqui ó. É, passou lá. Olha só gente. Olha. Mas é que ela deve ter represado muito também. Eu acho que sim. Quando caiu a parte aqui dentro, deve ter represado a água atrás. Eu digo que ela acumulou lá. Sim. E quando que ela abriu, ela abriu pra vir com tudo. Sim. Sim, sim. Ela acumulou atrás daquela... Lavina é o deslizamento que o pessoal chama, né? Sim. Eu também aprendi isso esse ano. Não sabia que era lavina. Islavina? Islavina é o que deixa do... Lavina é o nosso dizer. É. É. Para italiano é islavina. Para brasileiro é... Deslizamento. Deslizamento. Em italiano é islavina. Islavina. Sim. A família Debona é descendente de italiano, né? É italiano, sim. Mas fala italiano ainda. Mas eu falo tudo italiano. É. Sim, sim. Me fala tudo italiano. Viu só que legal. Preserva a cultura, né? Sim. Aqui todo mundo, os vizinhos conversam, né? Aqui é mais brasileiro, aqui também. Brasileiro. Mas lá debaixo é mais italiano. É. Sim. Ela fala brasileiro, só que não é de origem italiana, né? Sim. Mas se não eu falo tudo italiano, lá em cima as visitas que vem... Sim. Eu peço... Entende italiano? Sim. Tudo. Então eu falo italiano que eu me despacho mais. É, tá certo. Sim. E vocês estão morando na casa emprestada lá em cima? Na casa que daí nós fiquemos 15 dias com o filho e a filha encantado. Uhum. Dois cunhados na filha e eu e o meu marido no filho. Nós fiquemos. Daí 15 dias. E depois daí logo arrumamos a casinha aqui em cima. Uhum. Que é na mesma comunidade de São Rafael. Arrumamos a casinha. Uhum. E daí o cara disse, ficam também 10 anos. Ficou feliz da vida porque eles vinham cada volta e meia eles vinham... Eles estavam morando lá. Sim. Mas tinha que cuidar da neta que na creche ela tinha alergia. Alergia. Daí os voos foram lá, eles não faziam nada. Foram lá para cuidar da neta, para o filho e a nora trabalhar. Sim. E lá eles deixaram tudo assim. Tinha tudo dentro, os móveis tem tudo dentro. Daí dentro tinha as duas camas, os dois colchões, fogão, pia americana. E uma... um guarda louça para me guardar as coisas. Uhum. A mesa com as cadeiras. Eu perdi tudo, um monte de cadeira que eu tinha no porão, cadeira nova, se foi tudo. Mas que coisa. Agora estou usando tudo que está do vizinho lá. E ainda que eu agradeci a Nossa Senhora de ter achado um coberto, porque tem ainda fora de casa, ainda no ginásio e ainda em volta. Tem gente... Aqui em Cantado tem ainda gente no ginásio. E nos abrigos, né? Sim, nos abrigos. A senhora não foi para o abrigo, foi direto para a casa da filha? Não, eu fui na filha e no filho. E eu fui na filha do filho e eu fui... Tem dono dele agora. Eu acho que ele foi para cima, porque está vindo o pessoal para trazer uma cozinha, né? Para vocês? Não, não. Mas ele não vai estar lá em cima de pé. Não vai, tu acha? Não. Ele foi embora? Ah, mas foi porque ele tem algo em mente de alguma coisa aqui. Ah, alguma coisa ele quer ver, né? É. Então, a nossa história é assim, que agora as máquinas vão ter que sofrer para fazer o lugar aqui, a entrada e tudo. Fazer a entrada aqui, mas a casa vai lá para baixo para não pegar mais... Lá no fundo. Lá no fundo, lá embaixo. Lá naquele... Lá no chatinho. É no plano, não chega água. Sim. E daí aqui, aqui daí vamos... Fazer a entrada só. Fazer a entrada só. Fazer a entrada com cascaillon, tem que levar, tem que fazer tudo. Sim. E daí vocês, o que que vocês já ganharam foi a cozinha? Essa... Agora hoje vai vir... O que que o senhor vai trazer? O que que é isso? Mas eu não sei te dizer o que que eles trazem, porque a gente não sabe. Vai vir... Esse pessoal é de onde? Esse pessoal que veio... É da Senar, é do Mato Grosso. Mato Grosso. É, mas vieram tontos, será que hoje já vem as coisas? Eu não sei te dizer. Ah, talvez eles já estão com a carreta por perto aí, né? Mas estão já aqui em Relvado, assentados aqui em Relvado. Ah, é? Estão por aí? Sim. Eu vi ontem à noite no Face. Então eles vão ajudar uma parte, mas vocês vão precisar de ajuda... Para construção. Para construção. Para construção, sim. Então a senhora tem Pix? Eu não tenho, minha nora tem. Tua nora tem? Como é que é o nome dela? Emanuela Paula Valandro de Bona. De Bona. Qualquer coisa daí sempre entra na minha nora, porque eu não entendo dessas coisas. Sim, sim, não, mas eu perguntei, eu perguntei porque a gente sempre pergunta o nome da pessoa. Sim. Porque o pessoal que está assistindo quer ter a segurança de que vai para um lugar certo. Ah, sim, sim, sim. Pode repetir o nome dela, como é que é o nome dela? O nome dela é Emanuela Paula Valandro de Bona. De Bona. Tá, tá o nome completo dela, nós vamos depois... Eu tenho o recibo dela, que às vezes eu deposito que eu comprava alguma coisa, aí eu deposito o dinheiro sempre na conta dela para ela me pagar o telefone, me pagar as coisas. Ah, porque a senhora também não dá para passar ali, né? Daí também é ruim, né? Sim, eu sempre faço assim para ela. Tá, beleza. Então, depois nós vamos pegar o número da conta dela, ela deve ter Pix, essas coisas? Sim, ela tem, ela tem. Porque o pessoal que quiser ajudar, porque ela tem... Além dos dois, como o vizinho disse, pode ficar morando o tempo que precisar, né? Mas eu sempre quero a minha casinha. Ah, com certeza, todo mundo quer, né? Eu lá estou bem... A senhora nunca imaginou que seria... quantos anos a senhora tem? Estou com 67. 67. A senhora nunca pensou que ia ter que ir atrás de uma casa? Que ir atrás de uma casa. A morte eu esperava, mas não isso aqui. Pois. Eu não esperava isso aqui. Olha só que coisa, né? Uma coisa a senhora esperava, mas não... Eu esperava a morte, que a morte qualquer hora pode vir. Ela é certa, né? Mas uma coisa assim, para fazer um estrago desse... Ninguém espera, né? Eu... me tocou de consolar os filhos, a filha... Me tocou de consolar os meus cunhados, o meu marido... Me tocou de consolar eles... De dizer... Filho... Olha em roda... Que seu pai, a mãe e os tios tinham ido junto... E pensa bem... Vocês o que que iam fazer? Como ia ser ruim passar aqui, né? Vocês passavam... É a procura do pai, a mãe e os tios no rio. Também... Talvez não achava nunca, né? É... Dão graças a Deus... Que bem materiais... A gente... Alguma cozinha a gente faz. Lá... Mas... Dão graças a Deus que... Que os... O pai, a mãe e os tios estão vivos. Eu disse para eles. E daí eles se consolaram... Porque há vinte anos... Alemão... Que eu quase mori... No acidente... Eu estou... Eu estou... E o que que aconteceu? Eu fui passear em Santa Catarina... Com a minha mãe e meu irmão... De ônibus... Lá em Guaraciaba... Não vim para casa na véspera de Natal... Não vim para casa... Caímos do ônibus aqui em Sarandi... Caímos no rio... Ônibus... A empresa Helios... Caiu no rio... Eu estava no ônibus... Eu estava no ônibus... É... Meu divino pai... Quando que eu caí do ônibus... Que nós caímos... Antes do ônibus cair... Antes do ônibus cair... Me deu um escuro... Sabe... Na frente... E me parecia que era uma eslavina... Que nem essa que desceu... Me parecia que era... Quando que veio a eslavina... Eu disse... Meu pai... Agora toma... Tá me dando o que para mim... Que eu estava comendo cuca e refri... Eu e meu irmão... Eu disse agora... Tá me dando o que para mim... Meu Deus... E foi um pedaço assim... Eu disse... Tá me dando... Algum treco... Alguma coisa... Quando que eu abri as vistas... Vizinho... Eu tinha um homem... Do meu lado... Um homem... Vestido bege... Comprido... Com cinto amarado... De um lado... Com os cabelos cachados... Compridos... Eu tenho uma vizinha... Onde eu morava... Que ela era assim... De cabelo cachado... Quando que eu pedi para ela... Eu disse... Maria... Tinha nome Maria... Eu disse... Maria... O que que tu faz aqui? Quando que eu falei assim... O homem desapareceu... E eu só senti o estralo do ônibus... Eu não senti o ônibus... Quebrar 15 metros de Corremont... Eu não senti o ônibus... Quebrar a árvore que ele desceu... Eu não senti nada... Quando que eu senti... O ônibus estava já... Virado de... Lá embaixo... Lá embaixo no rio... E ele correu... E ele deitou... Eu peguei... E saí fora... Por vidro do ônibus... Eu desci... Nos pneus... Do ônibus... Chuva... chuva... Uma e meia da madrugada... Que nem que deu aqui... Uma e meia de novo... Uma e meia de novo... Daí... Eu peguei... Desci pelos pneus... Tentei atravessar... Para o lado de lá... Não dava... Que a água parecia que não dava... Eu não tinha conhecimento... E eu não me perdi... Eu não fiquei... Assustada... Nada... Eu acho que Deus me ajudou... Ah... com certeza... É... Daí... Eu peguei... É... Vim de volta... Fui na frente da fuça do ônibus... Fui na frente... A água lá estava encanalada... Daí eu botava a perna... E a água... A água sumiu... Sumia... Sumia... Tava muita quarentena... É... Eu disse... Nem aqui não dá... Voltei... Molhada... Que nem um pinto... E a tua mãe? E daí... Subi no pneu de novo... E tinha os caras na bunda do ônibus... Lá... Socorrendo... Sim... Daí... Quando que eu subi... Os caras me disseram... É... A senhora está machucada... Não... Eu não tenho nada... A senhora... Vem devagarzinho... Para cá... Que nós peguemos a senhora... Eu fui passando de a pé... Caminhando... Passando... Vidro por vidro... Da janelinha do ônibus... Sim... Cheguei na bunda do ônibus... Eu peguei... Eu peguei daí... É... Um homem daqueles lá... Que estava socorrendo... Me pegou um braço... E outro me pegou outro... E me pegou uma perna... E outra outra perna... Que nem sabe... Me ajudou para descer... Desci dentro da água de novo... Porque estava dentro da água... Eles me levaram fora... E quando que me levaram fora... Tinha seis homens no asfalto... Eles desciam com uma soga... Daí eles amarravam a gente... E acompanhava... E lá no asfalto... Puxava para cima... Com uma corda... Com uma corda... Os doentes quebrados... Cheguei lá no asfalto... Meu pai sangrado... Braço quebrado... Costa quebrada... Perna quebrada... E eu não me fiz uma gota de sangue... Nada... 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 Nenhum corte... Nada... 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 não me fiz... nada... Que nem tivesse caído... Bom... eles podem pedir para eles... Nada... E eu também não estava assustada... Eu só pedi... Onde é que está a mãe e o irmão? Para eles... E eles me disseram... Estão em outros hospitais... Porque eu disse... Eu tinha a mãe e o irmão junto também... Lá no asfalto... Não... Eles estão em outros hospitais... Lá em Passofundo e Carazinho... E nós fomos para Sarandim... Quando que aconteceu... Que daí... Eu estava no hospital... O diretor... Veio o meu irmão... De Santa Catarina... Que nós tinha ido... Viajar... Eu disse... Lino... O que que aconteceu... Com a mãe e o Egídio? Ana... Eles estão... Vamos visitar eles depois... Vamos visitar eles... Eu disse... Tá bom... Ele foi almoçar... E me pegar chinelo... Porque eu fiquei sem nada... Também lá... Sem nada... Perdi tudo que eu tinha também... Uhum... Daí... Veio... Daí ele veio... E ele disse... Ana... Daí te pega um chinelo... Sim... Pega um chinelo para mim... Enquanto que o meu irmão foi almoçar... Veio... O diretor da... 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 Do hospital... O diretor da empresa... A Helios... Ah... Ele falava... Ele falava assim... No corredor... Eu fui caminhar... Visitar os meus doentes... Porque estava junto comigo... Eu ia lá passear com eles... Foi nos outros quartos... É... Nos outros quartos... E daí... O diretor... Eu vi o diretor... Que lhe disse... Eu vi o diretor... Que lhe disse... Falta de achar um casal de Antagorda... Pronto... Eu disse... O casal de Antagorda... É a mãe e o irmão... Porque eles moravam em Antagorda? É... Em Linha Túnals... Mas no município de Antagorda... Eu também morava no município de Antagorda... Ah... Aquele ano lá... E daí... Eu disse a mãe e o irmão... Tá... Quando que daí... Veio dentro o meu irmão... Eu disse... Lino... Tu pode me dizer a verdade... A mãe e o Egídio estão no hospital... Ou estão no Rio? Ana... Eles estão no Rio... Tem uma equipe de Túnals... Subindo... Pra ver... Ajudar os bombeiros... A achar eles... Lá então... Fiquei no hospital... Mas eu não me desesperei... Eu... Nada... Ainda tocou de ficar lá... Vim de ônibus... Até Lajado... O meu género... A minha filha... Até que eles não tinham os outros... Também de levar... Eles não me levaram pra casa... Eu sozinha... Que eu podia no dia seguinte... Já... Da alta... A senhora não tinha nada... Nada... Não... Eles quiseram me segurar lá... Fazer uma viagem só... Junto com os outros... Ah... Eu sofri na vida... Também um pouco... Agora então... Me aconteceu mais essa... Agora... Mas daí... A senhora perdeu a mãe e o irmão... A mãe e o irmão... No acidente... Daí eu cheguei... E a senhora... Parece que a senhora... Saiu... Do acidente... E voltou depois... É... Parece que... Pra mim... Eu tô te escutando com atenção... É... Porque parece que a senhora... Não ficou no ônibus... Enquanto ele tava descendo... Não... Me parece que eu tava fora... Que eu... Em outro lugar... E daqui a pouco a senhora voltou lá... Porque tinha que estar lá... Não... Ninguém... Ninguém... Morreu... Não sei quantos... O resto... Todos quebrados... Só eu... De não me fazer nada... Que eu tinha aquele homem de um lado... De certo... Parecia um anjo... De certo... De certo... Tu tem a missão com teus cunhados... De cumprir ainda... Ah... De cuidar dos teus cunhados... De cuidar... Dos meus cunhados... Que tanto gostava... Eu acho que foi isso... Agora então... Se salvemos de novo... Me salvei... Eu disse... Eu acho que Deus não vai me querer... Porque vai saber lá... Até que anos que vai à frente... Não... Deus quer a senhora sim... Porque senão né... Ah tá louco gente... Depois de tanto... Tanta coisa né... Tanta coisa que eu passei... Eu acho que a Madalena comentou alguma coisa sobre isso... Também né... Mas nem me chamou tanta atenção... Tanta... Tanta coisa que eu passei na vida... Pelo amor de Dio... Pelo amor de Dio... Que coisa né... Tá louco... Tá louco... Bom dia... Opa Marildo... Marildo vai vir lá... A trouxa nossa... Eu acho... É... Não... O Thiago ligou... Que... O Chico veio avisar... Que... Não sei... Agora... Eles vão vir com o Kit... Não sei de que... E eu tenho que mandar lá de tu... É... Então demos uma limpada lá na casinha... Mas a Vera sabe... Ela já sabe... Sim... Eu liguei pra ver se tu tava... Limpemos depois... Mas limpa... Deixa assim a Marildo... Porque pior assim tem... Mas hoje... Mas não sei agora... É... Se tu tem um lugar lá... Eu não sei nem o que que é a Marildo... Sim... Eu não sei nem de quem veio... É... Provavelmente não é do Senar então... Não é porque eu disse pra ele... Foi um tonte... Será que... É... Eles botaram urgente em cima... Sim... Mas não agora né... É... Esse aqui tava junto com aqueles da Senar... É... Mas a... Senar... O que que é o Senar? O Senar é o fundo... Que era o recolhimento... Que do... Um tanto por cento do talão... Do fundo rural... Ah... Isso vem por causa do talão de produtor... É... É... Uma parte pro Senar... E a outra é pro... 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 Esse é o mesmo que tem a propaganda na rádio... O Senar é desse? É isso aí... É isso aí... Muito bom... Bom saber... Então eles tem um fundo... Que vem pelo talão de produtor... Como ela foi agricultora... A vida toda... Que vem alguma coisa... Tem um fundo... Que é direcionado pra quando... Contar essas coisas... Essas coisas... Então vai vir alguma coisa também... Não é muita coisa... Mas... Sim não... Mas de pouco em pouco... A gente vai enchendo... Uma coisa... Um balaio... E vamos reconstruindo a casa aí... É... A gente também vai conseguir um pouquinho... Ainda pra vocês... Que bom... Nossos inscritos... Com certeza vão ajudar... Eles merecem né... Porque... Olha... Eles estavam ali... Vamos um pouquinho pro lado aqui... Olha... Um pro lado aqui... Eu contei o que nós tínhamos... E agora... E agora... Quase tu não decide onde que tínhamos as coisas... E agora a câmera pra nós botar cá então... É... A câmera que nós... Cedia pra igreja... Também dia de festa... Você tinha a câmera fria aqui... De 300 quilos... Ele levava a carne que pegava... Ele matava os animais... Ele botava ali... Pra fazer o churrasco... Sim... Pra festa... E na comunidade não vai sair um churrasco... Pra arrecadar fundo também... Também daria né... Isso aí nós já comentei... É... Pois é... Tu sabe que antes me veio a cabeça... Porque... Eu fui em cruzeiro... Na... Na... No bairro... No bairro da Divisa lá... No... Cruzeiro aqui em Relvada? Não... No Cruzeiro do Sul... Foi o bairro inteiro... Não sobrou igreja... Não sobrou comunidade... Não sobrou nada... Eles não tem como fazer... Só se eles fizerem em outra comunidade... Sim... Mas eu vou deixar aqui dito também... Muita gente... Faz isso... Faz um... Pega um pouquinho desse valor... Que ela vai ganhar de doação... Né... Compra carne... E faz um churrasco... E vende cartão... A um valor um pouco mais alto... Que cada um pode ajudar na comunidade... Porque os outros também não perderam tanto né... Todo mundo foi atingido um pouquinho... Estragou a lavoura... Perdeu a plantação né... Nós aqui na comunidade... Já comentamos isso aí... Só deixa vir água... E nós ajeitar um pouco... Não tem nem água aqui... Não tem nem água nada... Mas nós já podemos fazer um churrasquinho ali... E beneficente para eles né... Fazer um churrasco beneficente... Eles sempre foram... Quando eles fizeram alguma coisa na comunidade... Sempre ajudaram... Eles foram aqui na frente... Mas o que é verdade... Não precisa... Estavam sempre prontos... Não precisa ele... Levar carne... Porque eu tenho ainda aquela guardada... Que ele levou... Eu emprestei a câmara... Que estava no meu porão aqui... Daí eu... Nem o espeto tu não tirou... Nem o espeto tu não tirou... Três freezers... Um de carne de churrasco... Até essa carne foi tudo junto... É daquela... Eu boi... Eu boi... A câmara... Aquela hora que foi embora... Estava vazia... Ah... Estava vazia... Quando nós não ocupava... Emprestava para ele... Emprestava para a capela... Os vizinhos também... Sim... No outro dia... Sim... Daí tu corta ela dura... Ela está fria... Dura... Daí tu corta bem os pedaços... Sim... É outro departamento... É... Aqui a interior... Funciona assim mesmo... Eles não mereciam isso... Mas Deus... Dá as coisas... Tenta fazer as coisas... Para quem tem força... Para... Ele ficou... Também... As coisas acontecem... Com quem tem força... Para se levantar... Deus só dá o fardo... Do tamanho... Que a gente consegue carregar... Porque... Eu não sei... Eu disse... Não sei como ela é... E eles até estão fazendo... Eu... Marindo... Não... Ela está muito bem... Assim... Eu... Mas também... Eu pedi a Nossa Senhora... Força... E nós estando vivos... E nós tendo uma casinha... Para nós morar... Sim... Eu pedi isso... Vai ter sim... Eu pedi isso só... É... Só que... É de saúde... Porque... A casinha para nós dormir... A casinha... Você já tem... De provisória... Sim... Vai ter a de vocês... Sim... Vai vir um pouquinho de cada... O que cai da rede... O lambari é pequeno... Mas é peixe... É peixe... Por isso que eu digo... Também assim... Por isso que eu... Se é pequeno... Não é para limpar muito... Daí tem que aproveitar... É... Mas é... Mas isso que eu digo... Também... O pessoal que está assistindo... O vídeo... A gente está fazendo o vídeo aqui... O pessoal que está assistindo... Às vezes não tem muito... Sobrando... Na verdade... Sobrando... A gente nunca tem... Mais 10 reais... 20 reais... 30 reais... 50 reais... A gente... Especha a coberta um pouquinho... Não vai faltar... Enche o papo... Enche o papo... A gente vai... Porque assim... Ela não é só... Imagina... Os teus cunhados... Os dois... Deve estar todos perdidos... Não... Nem me fala... Aqueles homens lá são... Aquele que me cumprimentou na área... É um deles? É um deles... Ah... Eu levantei a mão para ele... Mas não sabia quem era na hora... Os dois são surdos... Os dois são surdos... Não fala direito... A garganta dele... Não deixa falar direito... Sim... Só que tem visão boa... Sim... Só que ele é surdo daí... A visão dele é boa... Só a garganta daí... E surdo... Sim... O outro é... Curto de vista... E... Ele fala bem aquele... Ele fala? Sim... Mas é surdo também... Sim... E eles nasceram assim? Mas ele é nasceram... É... Mas ele tem suco a chave... Que ele perdeu aqui... Eles sentam vim ver... Se eles encontram a chave... Que agora... O filho arrumou a motocera... Que não tinha uma na oficina... O filho levou... Mas que não tem a chave da motocera... A vela, né? A chave da motocera... Eu levo uma... É problema... A chave da motocera... Aquela da vela... De tu tirar... Sim... Eles tinham quatro... Eles tinham todas as ferramentas... Fino, fino, fino... Nas ferramentas... Que... Tinha que estar... Se ele faltava uma ferramenta... Já pedia... Se alguém veio pegar emprestado... Ou quem ocupou... Que tinha que estar todas as ferramentas... Organizadas... Organizadas... Para ver... É, o Eduardo... Para ver... Onde que íamos construir... Então agora... Temos que ter... A... A planta... Não sei lá... Vocês têm que ter... Até nós vamos deixar... De repente um telefone junto... Vocês não têm ainda a planta? Não... É... O engenheiro vai fazer... Ah, ele vai fazer já... Ele já tirou... Mediu tudo... Mas só que... Ele... Ele mediu de fazer de oito por dez... É, daí vocês que têm que saber... Como é que vocês querem... Ah... E o Everaldo acha... Porque... Fazer três quartos... Fazer um banheiro... Comodo... Amarildo... Dentro de casa... E sala e cozinha junto... Faz uma dispensa... Tu nota... Tu fica... Tá cheio... Tá cheio... Não, não... Mas já que fazem... Fazem pouco... É, são quatro pessoas... E tem dois quartos para eles... E um para vocês... E um para nós... E um para eles... Ah... Eles ficam num quarto... Um para visita... Bem grandinho... Vamos botar uma cama de casal... Porque eles dormem juntos... Ah... Mas agora... Vamos botar uma cama de casal... Cada uma deles... Porque um puxa as cobertas do outro... E já vem reclamação... Ah... Começou a ter reclamação... Nunca dissemos nada... Para eles... Esses dois... Volta e meia... Então... Vamos cortar... É... Outro ronha... Porque... Outro puxou todas as cobertas... Então daí... Então a senhora vai botar duas camas de casal... Para não dar briga... Vou botar... Não... A cama de solteiro... Duas camas de solteiro... Para eles... Cada um deles... Então daí... O rupeiro grande... Porque ele estava organizado... Aqui com o rupeiro grande deles... As roupas... Metade do rupeiro... Para um... Metade para o outro... Mas eles estavam finos... Finos... Meu pai... Organizado... Bem organizado... Tem um que faz... A polenta dizer... Ah... Eles cozinham... Ajudam tudo... Sim... Eu tenho... Mais um é... Parafuso... Uma coisa... E outra... Motor... Lá no... É... Agora... O outro... É mais de plantar abóbora... Esse que enxerga bem... E ele é surdo... E não fala direito... Então aquele é na cozinha... Se nós saímos... Eles se viram... É... Porque na cozinha... Já é melhor... Uma visão... Precisa... A pessoa dele... Ele adora... E tem que ser limpo... Porque ele já reclama... Qualquer coisinha... Ah... Eles são caprichosos... Meu pai... Bom... Aqui... Pelo... Pequeno... Que sai o poleiro... A galinha também é pouca... Sim... Não quer dizer... Sim... Tu faz o que... Querendo mais galinha... Galinha só uma... Ele me passa de galinha... E dois frangos... Ah... Que coisa... A casa pode ser pequena... Quantas vezes... Que teria vontade... De dar o saco... Nas costas... Com as roupinhas dele... E mandar embora... Mandar ele embora... Vai achar o outro... Pior... Não... Meu pai... Não... Não... A galinha é pouca... Tem mais... A senhora... Cuida dos dois cunhados... Mas não... Não... Mandar ele embora... Ah... 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 Porque ele também adoeceu... Ficou doente bastante... Ah... Também agora... Eu... Não vou querer baixar... Agora parece que ele está se alinhando... Se não... Tinha que me virar com o negócio... Ou ir ao banco... E fazer pagamento... Ele não sabe... O dia... Não sabia nada... É... Ficou doente tempo... A cabeça... E tudo... E daí me toca tudo... Pode ser Alzheimer... Alguma coisa assim... Não vai saber se de repente é o começo... Do... Do... Daquilo lá... É... Tem que consultar o médico... Tem que consultar o médico... Ah... Mas tem mil pessoas olhando... Se der... Cada um doar 10 reais... Infelizmente... A gente é 5... 10% que vão doar... Sim... Não é todo mundo... Sim... Não é todo mundo que se sensibiliza... Não é todo mundo que pode... É... Tem gente que já ajudou bastante... Muita gente... Então daí... Já tem que fazer o passo conforme a perna... A perna... Isso... A gente... A gente... A gente sabe como é que é... Sim... Casa de luxo... Não... Não... Até peguemos aqueles blocos... O filho pegou os blocos... Aham... De 60 por 30... De segunda mão... Que falta canto... Que falta... Não é de primeira... Ah... Os bloquinhos... Que não são vendidos... Vocês... Veio 8 caretas de fora... Já se foi tudo... É... O pessoal procura porque... É a metade do preço... Ah... Vocês compraram porque... É com defeito... Bloco com defeito... É com defeito... De fábrica... Então não precisa cimento... Só cimento cola... Mas não precisa cimento... E nem reia... Tá... Daí tua popa... Só fazer o alicerce... Então mais um pouquinho... Que a gente conseguir ajudar também... O alicerce... Daí... Tem que ser... O telhado precisa... É o telhado... Vamos botar de zingo... Sim... Alemão... Porque esses dias caiu pedra... Pois é... Eu vi os telhados... Tudo furados na volta... Ai... Deu por aí... Pessoal... Eu não filmei... De repente... Depois eu vou parar no lugar... Para filmar... Eu tinha um chiqueirão... Que eu vi... Mas não tinha uma folha mais inteira... Tudo que quebrava... Tudo... Deu granizo aqui... E que dia foi esse granizo... Foi agora? Uma semana passada... É... Daí ainda deu granizo... Mas deu cada... Hoje é dia sete de julho... Então... Foi... Foi... Foi a semana passada... Que deu... Acho que é oito dias amanhã de noite... Hoje de noite... Uma chuva de granizo... É oito dias hoje de noite... Depois de tudo isso... Ainda mais deu isso... Sim... Deu granizo... Mas só que é aqui... Eu não sei... Não, não... Esse aqui... Não sei quem é... É... Desse deslizamento... Do estrago que fez... E quem puder... De bom coração... É... Muitas pessoas botam no comentário... Concordo com tudo que... Que é dito... Sobre isso aí... Tem gente que infelizmente... Não tem como... Tem gente que não se sensibiliza... E tem gente que vai ter um pouquinho... E tem gente que vai ter um pouquinho mais... Todos são bem vindos... Tudo é entendido... É um real... É chico... Está tudo certo... É bem vindo... É... Se tiver em paz com o próprio... O próprio interior... Com o coração... Sim... Com o coração... O resto está tudo certo... É... A gente... A gente... A gente... Semos gente bem vista... Em qualquer coisa que... Ah... Isso eu não tenho dúvida... Senão eu não teria vindo aqui... Não... O pessoal chora por nós... Que é meu pai... E se um dia quiser vir... É linha São Rafael... Município de Relevado... Sim... Aqui é o asfalto que liga... Encantado a Relevado... Infelizmente... A ponte está interditada... Vai ter que dar a volta... A gente vai ir para o Coqueiro Baixo... Sim... Nova Bresta... Coqueiro Baixo... Isso... A gente veio por lá... Então... É... Pessoal que quiser visitar também... Pessoal que quiser vir... Talvez ajudar o filho... É pedreiro... Mão de obra já tem... É... Boa parte... A gente tem que pagar um pouco ele... Porque ele também tem os custos... Sim... Mas já não é que nem um pedreiro... Sim... Já vai economizar um pouquinho também... Já economizemos... Mas se tiver alguém para ajudar... Quiser ajudar um... Sim... Um servente... Sim... É... Alguém quiser ajudar... Que de repente vai estar de férias... Ajudar a botar bloco... Ajudar... Botar meus vizinhos... Vão me ajudar... Vão ajudar também... Os vizinhos aqui são tudo unidos... Tudo unidos... Tudo unidos... Eu também entendo... Fazer as casas... Lá em cima onde morava... Lá em Antagorda... Nós morar na cidade... Eu fazia a casa... Eu fiz uma... Antagorda é um município vizinho aqui... É bem pertinho até... Só que também caiu a ponta, né? É... Não tem como subir também... Ou tem? Não... Aqui na Ricarda caiu a ponta... Caiu também, né? Aqui na Ricarda... Para ir para Antagorda... Antagorda não deu nada... Não... Assim não... Aqui foram os lugares que mais choveu... Choveu... É... Quantos milímetros deu aqui de chuva... Deu mil e quatrocentos e pouco... Num mês... É... Mas em poucos dias... Eu acho que deu... Mil e quatrocentos e poucos milímetros... Milímetros... Olha a chuva que deu aí... Que loucura... Aquilo não tinha... Não tinha... Aqui para Putinga tem como ir... Sim... Para Putinga... Porque nós vamos subir... Tu sai fora de Putinga... Tu vai fora de Ilópolis... E tu desce para Ricarda... Eu quero subir na... Na barragem... Que estava para estourar lá... Lá de Putinga... Todo mundo falou que tinha estourado... Sim... Mas não está estourada... Não estourou... Não estourou... Mas nós vamos subir lá... Nós vamos ver como é que está essa barragem aí... Para o pessoal poder ter uma noção também... Sim... Vamos filmar ela... No próximo vídeo... Sim... Tá pessoal... Obrigado Ana... Obrigado... Eu que agradeço... Obrigado Rogério... Pela visita... E pelo esforço teu... Eu te agradeço muito... Isso é de coração... Tá... E a gente vem para mostrar... Para as pessoas que quiserem fazer de coração também... Eu estava feliz da vida... Te esperando que tu viesse ver o nosso... O nosso desastre... É... Não... Eu... Eu... Quando a Madalena me contou... Eu disse... Preciso ir lá ajudar... Porque... É uma sobrevivente... É... Deus já... Deus tem muito trabalho contigo... Nós vamos ajudar ele um pouquinho... A conseguir a casa de volta... É... É... Segunda vez já... É... O senhor não tem a casa... De antes... Como era antes... Mas a Madalena me mandou... Ah... Te mandou... A Madalena me mandou... O azul... É... Eu acho que ela me mandou... De onze por oito... É mais três... Três metros de área... Que tinha... Dois banheiros... Um de tomar banho... Um sopra aí... Assim... Do banheiro... E uma dispensa... Então... Então... Ela era de quatorze... Por oito... Quatorze por oito... E não sobra nada... Então dá... Mas se for uma menorzinha... Tá tudo certo... Não, não... Eu quero uma pequena... Porque nós... Tocamos de aceitar... Porque compramos aqui... Já tava assim... Sim... Sim... Claro... Não tinha como escolher o tamanho... Tá bom então... Família não sai mais... É isso aí então... Até o próximo vídeo pessoal... Vamos lá... Obrigado... Vamos pro próximo... A visita do senhor e tudo... Muito obrigado... Eu que agradeço... E aí... Um... Amém. 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 Amém.